Música Fala Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Jay Carlos JC Trazendo mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, no vídeo de hoje Estou trazendo a vocês Trigam My Shake Beleza? É um novo jogo meus amigos De um meme que está surgindo Pelos Estados Unidos Que meus amigos, é as pessoas Compram esse milkshake meus amigos Pelo McDonald's Milkshake Roast, não é? E daí meus amigos, as pessoas tomam e elas acabam Passando mal E levam até a morte, pelo que eu vi nos vídeos Meus amigos, no Youtube, que está se tornando viral Não sei se vocês já assistiram Não sei se isso é verdade ou não Se não passa de uma grande brincadeira Dessas pessoas Que são influenciadores Até mesmo Youtubers Sobre o relato desse milkshake roxo Onde as pessoas Tomam ele, passam mal Ou morram Eles tomam Aí ficam na rua jogado Estirado no chão E fico com o líquido O rosto espalhado Para tudo quanto é canto Sobre a pessoa Tomar esse milkshake E chegar a ponto De esmalhar Morrer Ou Algo do tipo Então O desenvolvedor desse jogo Eu não sei o nome Mas vai estar aí na descrição Do vídeo Beleza? Criou um jogo Sobre esse milkshake Esse Gimache Gimache Eu acho que é o nome Não sei se estou Traduzindo certo Gimache Beleza? Então vamos jogar Mais um jogo Existe é para sair Help Green Beleza Eu tenho que escapar Do Gimache Pegar alguns itens E fugir Fugir do local Eu acho Vai estar traduzindo Para vocês Sai aqui Play Store Vamos lá Beleza Tem o O capítulo 1 Beleza Tem o capítulo 1 Aqui Ok Então vamos aqui Para o capítulo 1 T Gimache Essa é a pronúncia Entendeu? Gimache Então Sem muita enrolação Bora jogar Bora ver O que vai dar Esse jogo Bom Eu tenho que encontrar Dez Deixa eu aumentar aqui O volume Meus amigos Já está todo o volume Ok Eu tenho que encontrar Dez brinquedos Neste lugar sombrio Já encontrei aqui O O O Avião Né Ali eu tenho que encontrar Uma guitarra Beleza Ok Pelo que eu estou vendo Nesse jogo Meus amigos Não está muito bem A sensibilidade Desse olho aqui Né No canto Direito Na tela Que vocês estão vendo Ok Já vi um coisinha Lá Roxinho Aqui Opa Nossa Mano É esse mesmo Não Não acredito Velho Não Gente Não estou acreditando Nisso Mano É ele mesmo Opa Morri Ah não Volta Ah não Mano O jogo é para você Durar Volta desde o início Caramba Não Não estou acreditando Velho Que jogo é isso Beleza Já peguei aqui O avião Eu tenho que pegar Brinquedos Mano Eu não sei onde é que eu estou Mano Não li a descrição Do jogo Só sei dizer Que eu procurei Na pre-store Na pre-store Não sei como é que Fala isso Gente A acessibilidade Desse canto aqui Desse controle Mano Tipo um olho Está horrível Eu acho que é uma fábrica Mano De milk shake Não sei dizer direito Ó Eu vou Mas só é um pouquinho Mano Não é muito Não Bom Tá vendo Só até aparecer Aqui atrás Do meu celular Oi Oi Beleza Eu tenho que pegar o laptop Top Imagino vocês no lugar desse Opa Agora enquanto câmera E mais cada aqui Gente na moral Eu estou jogando Esse jogo aqui Mano Para me trazer Conteúdo Para vocês Porque ultimamente Eu ando muito parado No canal Mas Esse vídeo aqui Meus amigos Eu estou trazendo Shorts também Não sei se vocês Perceberam aí Alguma mudança No canal Eu estou trazendo Mais shorts De joguinhos Minijogos Bastante divertidos E daí Meus amigos Eu estou trazendo Esse short Justamente Para o canal Não ficar parado Só por conta De shorts Mano Eu bati meta De 3 mil Visualizações Isso é muito bom 3 mil E tem jogos Que eu ainda Não joguei Mano Que eu faço Questão De jogar E eu morri Que eu faço Questão De jogar Bom Só está faltando Agora a câmera Né mano Tive que cortar O vídeo Justamente Para o vídeo Não ficar Grande Entendeu Coisa Que não tinha No canal É Em 2022 Né Isso agora Que passou Tá Esse aqui É o Guimar Shake Né Guimar Gimar Shake Beleza Eu vou ter Que pegar Aqui Uma câmera E 10 itens Tem 3 ali Caraca mano Essa música De palhaço Mano Mano Não tem como Mano Não tem como Jogar Um jogo Desse Entendeu Não tem como Opa Aqui é a câmera Beleza Eu não sei o que é isso Mano Ah tá É um trenzinho Né Brinquedo Trenzinho Gente Estou com muito medo Mano Na moral Olha aí Que achei Gente Mano Que barulho é esse Tá Tá Ok Caraca mano Nossa mano Falta só mais 5 E eu não quero morrer Pra esse cara Mano Não quero morrer Pra esse cara Não Gente Que jogo assustador Mano Nossa Por que o desenvolvedor Não agitou esse botão Aqui mano Esse direito Aqui mano Tipo Não tô conseguindo Mexer direito Mano Essa similidade Tá muito horrível Tem que mudar Essa aqui Infelizmente Aqui ó Peguei Entendeu Vou já dar uma olhada Aqui ó Pra ver se não tem Mais de mim Nem me pergunte Algum dia que eu tô Que eu tô perdido Gente Pra amor de Deus Não sei pra onde é Que eu tô indo Mano Calaca Eu não faço ideia Pra onde é Que eu tô indo Mano Tô perdido Da Silva Nossa mano E meu dedo Tá bem molhado Só Não ajuda Por amor de Deus Mano Tô muito nervoso Gente Pelo amor de Deus Pense numa Nervosismo Mano Eu tenho esse problema De nervosismo Fica nervoso Não precisa atoa Com qualquer coisa Ai Ai Jesus 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 Caraca Mano Falta só três Mano Gente Tô muito nervoso Tô muito nervoso Não posso deixar O Gui mais cheio Que me matar Ah não Mano Pelo amor de Deus Ah não Velho Poxa Opa Aqui Mano Beleza É Cubo 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 Eu não sei Quando eu faço A musiquinha Porque ele tá perto Não sei Gente Não sei Não faço ideia Tô com medo Mano Tô com muito medo Aqui Beleza Falta só O último Megafone Acho que é Megafone Poxa Como assim Gente Eu não entendi Foi nada Como assim Eu passei Tá Gente Gente Eu não entendi Nada Vou até Sair do jogo Bom pessoal Tá aí Esse é o jogo Espero que vocês tenham gostado Não é Take My Shake Ok É um novo jogo Desse desenvolvedor Novo Que trouxe esse jogo Em 2023 Em 2023 Esse ano Sobre Esse milkshake Roxo Que tá repercutindo Muito nos Estados Unidos Das pessoas Comprarem muito ele No McDonald's Tomarem ele Passarem mal E chegar aí A ponto de morrer Entendeu Não sei se isso é verdade Não sei se isso é mentira Se não passa de um grande mito Entendeu Mas Que eu trouxe o jogo Sobre esse bicho aí Eu trouxe Agora Eu não sei dizer Se eu passei de level Ou não Se eu peguei O último Objeto Mas Qualquer coisa Vocês tentem aí Eu cheguei até o 9 Faltava só um Mas acho que eu consegui completar Porque Cara Eu não entendi Foi nada Não entendi Foi nada Então Jogue aí Pra você ver Se vocês vão conseguir Pegar esses 10 Brinquedos Eu tentei Mesmo com controle Direito Esse aqui Onde mexe a câmera Pra esse lado Sem ser de movimento Onde eu ando Tava muito lento Entendeu No canto Direito Da tela No canto esquerdo Até aqui Tava indo mais rápido Mas do direito Tava muito lento Então Não tem como jogar Com uma coisa lenta Então Eu tentei Ao máximo possível Pegar os itens Mas acho que eu peguei todos Eu não prestei atenção não Mas qualquer coisa É só vocês Verem o vídeo aí Acho que Vendo o vídeo Vocês vão ver Se eu peguei ou não Todos os itens Mas Basicamente O jogo é esse Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sino De confecações Para todas E desde já Eu agradeço A todos vocês Que se inscreveram no canal São os mais de 800 inscritos No canal Já e Carlos Já está Se é a caminho Dos 900 Me ajude a bater a meta De 1k Que é 1000 inscritos Para que o canal Possa se desenvolver mais E que o youtube Possa também Recomendar esses vídeos Divertidos De terror Para outras pessoas Que não conhecem O meu canal Beleza Então Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ver De todos vocês Vejo vocês Em um próximo vídeo Creio eu Que eu vou trazer Mais outro vídeo De um outro jogo Como esse aqui Tá Hoje Eu tirei um tempinho Para me gravar Uma gameplay Tá E é isso Meus amigos Sem muito O que falar Sem muito O que dizer Fiquem todos com Deus Um grande abraço Para vocês Um beijo E Fiquem todos com Deus E até uma próxima gameplay Esse foi o jogo de hoje No meu canal Beleza Agradeço Pesas a todos Fiquem todos com Deus E até mais E até mais